Cristiano Ronaldo roubou a cena na entrevista coletiva antes da estreia de Portugal na Eurocopa, ao esconder duas garrafas de refrigerante e incentivar o consumo de água. Após toda a repercussão, Cristiano tem mais um dia histórico. Na estreia de Portugal na Eurocopa de 2020, o camisa 7 brilhou com dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Hungria, em Budapeste, alcançando três recordes na competição. O astro português se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em cinco edições da Euro e se isolou como o maior artilheiro do torneio, com 11 gols, e o que mais venceu partidas, com 12. Destaque da campanha do Chelsea na Liga dos Campeões, o meia-cantê reprisou as boas atuações como titular em sua seleção. Canteu ocupou a posição de primeiro volante no 4-3-3 da França e comandou a vitória francesa na estreia da competição de 1 a 0 em cima da poderosa Alemanha. Nos conte aí, boleiros, o que vocês estão achando da Eurocopa? Música 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 Legenda Adriana Zanotto